Bem, esses dias aí tem aparecido muito pra mim, né, a galera comentando sobre o Alan Zoca Porque aconteceu isso na época do Starfield também, né O Alan Zoca, ele dropou o Dragon's Dogma 2, ele falou que não curtiu o jogo, o jogo não pegou ele, né E muita gente ficou assim, tipo, como se fosse o fim do mundo o cara não ter curtido o jogo, né Como, ah, o cara tá todo errado, e muita gente falando que o cara só queria, só faz isso pra ter engajamento Seria que o cara é um dos maiores streamers ali do Brasil, né E outros ali, simplesmente falando que, né, usando isso pra hatear o jogo ao mesmo tempo E no fim, é só opinião do cara, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, né Deixa seu like aí, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo Bem, né, o Alan Zoca, ele é um cara que chama muita atenção, porque ele é um streamer muito grande Então, querendo ou não, se chegar um momento que ele fala que ele não gostou de um jogo Que ele vai dropar um jogo que é um jogo, que foi um jogo muito hypado Isso vai ser comentado, a gente tá comentando aqui, a galera tá comentando Então, quero aproveitar pra dar minhas opiniões, meus 50 de opinião aqui O que o Alan Zoca falou? Basicamente, né, ele falou um pouquinho sobre o porquê que ele dropou o jogo Cara, esse jogo é ruim, cara, me desculpa, essa é a verdade Cara, pra mim esse jogo é um delírio coletivo, mano Como que tá todo mundo falando que é um dos melhores jogos já feitos, o melhor jogo do ano Irmão, você mata 4 inimigos o jogo inteiro Eu tava assistindo Asmongold jogar, ele tá com 40 horas de jogo, ele tá matando os mesmo Goblin Que eu, do começo do jogo, não tenho inimigo diferente Ele tá matando o mesmo Troll há 40 horas E ele tá lá, nossa, que divertido, pelo amor de Deus, velho Eu sou louco, eu sou louco, não é possível O cara só anda e mata Goblin Ele anda e mata Goblin O cara anda e mata Troll, anda e mata Goblin, é o mesmo bicho Ele matou um dragãozinho lá também, é o mesmo Mano, não acontece nada nesse jogo, cara Você fica 8 horas, 20 horas andando Matando o mesmo bicho Mano, do alírio coletivo, eu, pra mim, acho que já deu Então ele basicamente dropou o jogo pelo fato de que ele não curtiu o geral do jogo Ele comenta que ele não curtiu tanto a história do jogo Não tem nada além disso, sabe? Tipo, o combate é legalzinho, mas a história meio tanto faz, né? E também não curtiu o fato de que ele tá do início Ali, ele jogou 8 horas, né? Mas que ele ficou esse tempo todo lutando contra os mesmos inimigos Aí eu não tenho vontade de jogar mais Sei lá, acho que eu não vou ficar 40 horas matando Goblin Ou matando Troll Ou eventualmente achando uma Quimera lá Que acho que o único bicho que eu não vi foi uma Quimera Mas, cara, você fica andando só matando o bicho Vai lá, é o mesmo bicho E aí ele fala que ele foi assistir a live do Asmongold E de outros streamers ali E ele percebeu que, cara, era a mesma coisa que ele tava fazendo no início Lá pro final do jogo Derrotando Goblins, lutando contra os mesmos monstros Tem um ou outro boss que ele não viu E por isso que ele dropou o jogo, né? E, assim, eu vou concordar com ele Porque o Dragon's Dogma Eu comentei aqui, cara O Dragon's Dogma, desde antes do jogo sair Se você for pesquisar A galera até já zoou isso Mas se você for pesquisar Dragon's Dogma não é pra todo mundo Você vai ver que eu e uma penca de pessoas Daqui, da gringa Fizeram um vídeo sobre esse tema Porque, de fato, o Dragon's Dogma Ele é uma pegadinha diferente, né? Eu não tô falando que isso é justificável Pro... Pro jogo, né? Porque, assim, tem pontos que Eu já frisei, já falei aqui Que seria muito bom pro jogo Melhorar dentro desse sistema dele Porque ele é um jogo, assim É caminhator Você vai caminhar pra caramba Você vai andar de ponto A a ponto B Você vai voltar do ponto B a ponto A caminhando E fazer isso umas duas, três vezes Você vai andar pra esquerda, pra direita Descubrir coisas Debravar o mundo Mas você vai fazer isso Andar da esquerda pra direita de novo Porque você tem que buscar uma quest Ou alguma coisa Sendo que você já debravou aquele mundo Então, eu acho que O sistema de você explorar o mundo Meio que a pé Ser burocrático Você fazer fast travel Ser quase realista nesse ponto, né? Você faz tipo um baldeação dentro do jogo Você pega carroça Vai de uma cidade Da outra cidade Você pega uma carroça pra outra cidade É um sistema muito bacana É interessante É um negócio diferente pro jogo Eu não critico o sistema do mundo Dragons Dogma O que eu critico, talvez E que é isso que vai entrar nessa categoria Das pessoas que Não vão gostar desse jogo É que eu acho que ele deveria Apresentar mais coisas Pra justificar você ir do ponto A ao ponto B Três vezes seguida Né? Porque quando você vai a primeira vez E tudo é novidade Pô, bacanudo É legal Só que quando você vai a terceira vez A segunda vez já Provavelmente Já não é tão novidade assim O que você acha talvez é um baú Que você não viu Ah, não vi esse baú aqui É porque as cavernas são muito parecidas, né? Enfim Ela é bem parecida esse sistema Então, eu acho que o Dragons Dogma Seria perfeito Se... Pô, você visitou até a cidade ali Você fez uma quest na cidade Acontece alguma coisa E o mapa retroativo Ele muda E pô, quando você vai voltar O mapa você fala O que é isso aqui que mudou? Sei lá Essa ponte aqui cedeu Essa montanha aqui cedeu Abriu um negócio novo Isso seria incrível pro Dragons Dogma Eu acho Né? É igual o No Rest for the Wicked Tá se propondo a fazer Que é um jogo que vai sair aí Né? Que ele falou Que quando, pô Você tá no final do jogo Você volta pra área inicial A área inicial tá diferente Tem inimigos novos Tem situações novas Eu acho que era esse O negócio que o Dragons Dogma A gente vai fazer O problema do Dragons Dogma Não é o mundo aberto dele Ser desse estilo Eu acho que o grande problema dele Foi o mundo aberto Ser desse estilo Ele não saber É... Colocar... Deixar esse estilo Mais... É... Dinâmico pra todo mundo Né? Eu adorei explorar Eu ainda tô jogando Dragons Dogma Eu vou e volto nos caminhos Luto com os bichos Eu nunca sei Porque eu achei o combate Muito gostosinho Né? Se eu enjoei Eu vou lá e troco de classe Isso é muito legal Mas... Pro Alan Zoca Né? Isso daí não pegou tanto E beleza, cara Não tem problema nenhum Ele achou muito repetitivo Por mais que talvez Não sei se ele testou Mais de uma classe Por exemplo Mas não clicou nele o jogo Né? E a história do jogo Como ele comentou Não é um negócio absurdo Né? Você tem sites Quests legais Tem coisas legais Mas não é aquela história Que você fala Nossa Que vilão desgraçado Eu quero chegar nesse... Não, não é isso a história Né? Então a história também Não é aquele focão Ali pra seguir em frente Mas é um jogo muito gostoso Pra quem gosta de explorar Lutar com bichos Você tem que ter a noção Que você vai lutar Várias vezes com o mesmo bicho Né? Você tem... Eu tenho uma estatística No Dragon's Dog Você consegue ver Pelo menu Acho que lá no menu Você tem história Alguma coisa no menu Você consegue ver Suas estatísticas Você consegue ver Quais bichos você matou E você vai ver Que provavelmente você matou Um milhão de trolls ali Né? Porque é um bicho que aparece muito Mas é uma característica do jogo Que pode ser que a galera Realmente não vai gostar Né? Eu curti do início ao fim Eu entendo que isso Pode ser um problema Tanto que eu tô comentando Aqui com vocês Mas é uma característica Ali legal do jogo Isso vai dividir as pessoas Não tem problema Porque muita... Eu vi muita gente Tipo, tacar um hit Uma lanzoca Mas porque ele não curtiu O que não tem problema Né? Eu deixo o cara, véi Deixa o cara A gente sabe que Se você jogou Você sabe que esse não É um jogo muito típico E... Não vai pegar todo mundo Isso é normal Né? Então, assim Ele não curtiu De boa, né? Mas também isso não quer dizer Que porque ele não curtiu Que o jogo Ele é um lixo Porque muita gente faz isso, né? Muita gente pega Ah, a lanzoca dropou Automaticamente Você joga Ah, porcaria Você não vai jogar não O cara tem um gosto diferente Se eu Isso é normal Aconteceu exatamente a mesma coisa Com o Starfield, né? E o... E polêmicos aqui, né? Que o lanzoca Ele falou nesse mesmo vídeo Que ele gostou mais do Starfield Do que o Dragon's Dogma 2 Mas você terminou até Starfield Cara Me arrisco dizer Que eu me diverti mais No Starfield, tá? Não sei se isso é bom ou ruim Do que no Dragon's Dogma, velho Com todo respeito, é claro Porque ele dropou, né? Eu acho que o Starfield Ele voltou a jogar o Starfield depois Mas basicamente assim Comentando o que ele falou Ele realmente tem razão Nesse ponto É um jogo que você vai Andar muito E você vai repetir a luta Se você é um cara Que gosta disso Se você... É difícil, né? Eu chegar e bater Uma atrapalha Cara, você vai adorar Dragon's Dogma É difícil fazer isso Porque o que... Por exemplo O que vai justificar Você aguentar até o final Lutar com Goblins Trolls E Ciclopes Tipo, quase num ciclo infinito Grifos Inimigos repetidos O combate Se você pegar o combate E clicar Você pegar uma classe Que você vai falar Nossa, que delicinha Você não vai se importar tanto Ou vai demorar Você começar a se importar Ou vai demorar Você começar de fato a se importar De estar repetitivo Porque você... O combate tá delicinha Tá gostosinho Você vai fazer aquilo toda hora, mano Então... Pô, você gosta do combate Você não se importa Com essa repetição Mas se o combate Não te clicar tanto Esse vai virar Tipo uma escala de dominó O resto Você vai acabar não gostando Porque se o combate Não te atrair tanto Você vai sentir mais A repetição dos inimigos Você vai sentir mais Ali que você tá matando Inimigos repetidamente Eu comecei a sentir isso Mais pro final do jogo Porque eu gostei muito Do combate Então... Demorou Tipo, e eu ainda tô gostando De jogar Então assim Eu ainda encontro um bicho Lá, um troll Eu já enfrentei 100 Eu vou de novo Escalar aquele negócio Que é divertido pra mim Mas vai mudar a pessoa E basicamente é isso daí A opinião do Alanzoca, né? Deixa o cara, velho Deixa o cara E também não precisa usar o cara Pra criticar o jogo Porque... Isso não quer dizer muita coisa também É só a opinião dele E é isso, né? Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Um grande beijo Um grande abraço a todos aí E deixa aqui nos comentários Eu quero saber se você dropou Se você pretende jogar Não pretende jogar E tá de boa, mano Se você não gostou E se você gostou demais também Né? Isso aí faz parte da vida E é isso Espero que tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um grande beijo Pô, até a próxima E tchau, tchau